Quer amar? Se você não pode estar com quem você quer, olha quem você quer. Eu acho que eu prefiro viver a minha vida assim, mais viajando, sabe? Quero viajar, eu quero levar minha música pra mais lugares. A vontade que eu tinha era de arrancar toda a minha pele e poder sair desse corpo. Porque ele não entendia. Ele não entende até hoje. Sei lá, eu só queria pelo menos uma vez ser feliz também. O amor, ele emenda muita coisa também. O amor cura, do mesmo jeito que destrói. É esse jogo da vida que a gente vive. E aí você não sabe se a carta que vai virar na hora do jogo é um coringa. É um coringa.